Sentir dificuldades na hora de respirar é normal para essa época do ano, mas é sempre bom preparar o corpo. Muitos sofrem com essa mudança, principalmente idosos, crianças e alérgicos, nos quais a incidência é mais comum. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 25% da população brasileira tem algum problema respiratório. No inverno, os problemas se agravam por causa da baixa umidade relativa do ar, que é a quantidade de água na atmosfera, de acordo com a temperatura do dia. Segundo o Instituto Climatempo, até a próxima quinta-feira, a umidade relativa do ar no Vale do Piranga deverá permanecer entre 27% e 38%. Em Ponte Nova, nesta quarta-feira, ela deverá ser de 38%. Em Oratórios, 41%. Em Urucânia e Rio Casca, a umidade atinge 33%. Quando o índice está abaixo de 40%, a população deve ficar em alerta. Segundo especialistas, nesta época de baixa umidade do ar, o período mais crítico está entre 10 da manhã e 5 da tarde. Alguns cuidados devem ser tomados. Manter os ambientes arejados. Umidificar os cômodos com o auxílio de vaporizadores ou recipientes com água. Consumir bastante líquido. Evitar a realização de exercícios físicos ao ar livre nos horários críticos.